Sufoco! Sufoco na Asaçu e também no Guará! O vento chegou a 70 km por hora e fez um estrago danado. Vamos ver! Na W3Sul, entre as quadras 509 e 510, esta árvore caiu e teve que ser serrada por funcionários da Nova Cap. Um carro que passava pela avenida foi atingido. Eu estava conversando com um amigo meu aqui do lado e de repente eu só vi o barulho da árvore caindo, né? Não deu assim, teve... aí foi na hora que o carro estava passando. A ventania também causou estragos no Lago Sul, em Santa Maria, no Núcleo Bandeirante, na Candangolândia. Aqui no Guará, parte desta obra desabou e machucou os clientes que estavam neste restaurante. Pelo menos duas pessoas foram atingidas por tijolos, telhas e pedaços de madeira. Os primeiros socorros foram feitos ali mesmo, como mostram as imagens feitas por um vizinho. Esta mulher foi atendida no chão, colocada na maca e levada para o hospital. A polícia isolou a rua e periciou a construção. Um futuro prédio comercial que vai ter 12 salas. O responsável garantiu ter autorização e prometeu cobrir os prejuízos. A obra toda é legal, tem a vara de construção, o projeto aprovado, não tem nada ilegal aqui. Foi só a fatalidade mesmo. Agora os prejuízos aqui, a gente vai ficar com os prejuízos. É o que Meire espera. A sacada do apartamento dela foi tomada por vidro, massa e tijolos. Alguns inteiros, como ela mesma mostra. Eu estava assim lá na cozinha, terminando de fazer o almoço, quando eu ouvi um barulho que parecia um terremoto assim. Sei lá, desabando o mundo. Quando eu cheguei aqui, estava tudo esbranquiçado, estava bem sujo aí dentro. Os bombeiros receberam 46 chamadas entre meio-dia e oito e meia da noite. E vão ficar em alerta. Foram registrados ventos de até 74 quilômetros por hora. E eles devem se repetir esta semana. Como nós já estávamos com dois a três dias com a presença do sol, a temperatura estava bastante elevada com relação às nuvens que se aproximou. Então, esta diferença de temperatura gera um movimento ascendente muito forte dos ventos, que provoca esses ventos de rajada e que, infelizmente, para a semana, há uma probabilidade imensa de que volte a ocorrer. Que sufoco, imagina. Você está dentro de casa, venta 70, há mais de 70 quilômetros por hora aí as árvores. Eu quero aproveitar essa imagem da árvore aí. O Ednardo me lembra bem aqui, ele tem razão. O que é fazer um apelo à nova direção da Nova Cap? Para que a nova direção da Nova Cap possa fazer aí uma blitz geral nas árvores aqui do Distrito Federal. Aqui no plano piloto, muita árvore antiga corre esse risco de acontecer isso aí que aconteceu. E vira e mexe, a gente vem passando pela W3, vê uma árvore tombada, andando pelas entrequadras também. Muitas pessoas caminham pelas entrequadras, a gente percebe árvores no chão quando acontecem esses temporais, essas ventanias. Então, uma sugestão aí à nova direção da Nova Cap é dar uma blitz geral pela cidade, não só aqui no plano, mas também nas cidades satélites, para dar uma olhada nas nossas árvores. Eles devem ter um mapa disso aí com toda certeza. Por favor, abre, abre, Jota, abre. Com relação a essa obra, tudo leva a crer que a obra está tudo certinho. Foi uma ventania muito grande, uma fatalidade. Quem estava do lado acabou sofrendo também com essa ventania. A empresa disse que vai cobrir todos os custos e o balanço está aqui para te atender. Se isso não acontecer, avisa a gente para que a gente possa cobrar e ficar tudo direitinho e você que passou por esse sufoco aí possa retomar a sua vida com tranquilidade. Olha só que estrago, hein, que susto. E aí, o primeiro atendimento do Corpo de Bombeiros.